A gente precisa de vocês, hein? E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu domingo Eu dormia quando sorrindo Essa é uma velha história De uma flor beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão É a estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou Merece conhecer o amor Ai, que saudade Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo